Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América. A partir de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette. Das surpresas da Liga Inglesa, a patecerias musicais entre o East Kid e Justin Bieber, passando pela criatividade de artistas que fazem do lixo um luxo. O nosso programa tem isso e muito mais pelo mundo da arte. Vamos a isso! A Premier League Inglesa está em andamento e o avançado egípcio Mohamed Salah recomeçou de onde havia parado na época passada com um golo e duas assistências na vitória do Liverpool por 3 a 0 sobre o Norwich. Salah é o primeiro jogador a marcar em cinco jornadas consecutivas da abertura da Premier League. O anglo-serra-leonês Trevor Shaloba ajudou o Chelsea a vencer o Crystal Palace por 3 a 0. O nigeriano Emmanuel Dennis comemorou a sua estreia na Liga com o Atford, marcando o golo de abertura contra o Aston Villa. Mas a maior surpresa foi o Arsenal, que desapontou os fãs no primeiro jogo da época e houve um em especial que se destacou, o presidente do Rwanda, Paul Kagame, cujo conselho de turismo do país é um patrocinador do clube. Ele usou o Twitter para partilhar a sua frustração perante a derrota frente ao Brentford. Ele escreveu, e eu cito, No que diz respeito à música, o Whiskey está a remixar o seu hit de 2020, Essence, convocando Justin Bieber para se juntar a ele e a Tens nesta faixa. Bieber tweetou o seu agradecimento à estrela nigeriana, escrevendo, e eu cito, Obrigado por me deixar fazer parte da música deste verão. Fim de citação. O original Essence está no álbum da Whiskey Made in Legos, lançado em outubro de 2020, e o remix com Bieber acabou de sair. Na Costa do Marfim, há mais resíduos a serem transformados em obras-primas porque um artista está a reutilizar chinelos descartados. Quando o pintor Aristide Coama limpa a praia arrastando um saco de lixo de chinelos encharcados, ele sabe que a maioria dos banhistas pensa que ele é um comerciante desesperado, ou um louco. Poucos sabem, ele, que quando o Kumana recolhe pedaços de borracha que foram arrastados pela costa de Abidjan, ele leva-os para casa, corta em pedaços e aplica-os numa tela avaliada em quase mil dólares. Isto é lixo que os homens atiram para o mar e o mar traz de volta para nós porque ele não o quer. O meio ambiente não quer as coisas negativas que o homem dá, então o mar traz tudo de volta para nós. Sentado no chão de um beco estreito, o jovem de 26 anos esculpe formas, letras e rostos nas solas de borracha. Ele disse à agência Reuters que faz a sua própria tinta moendo o restante em pilhas de pigmento técnico-olor. Quando vou recolher lixo, surgem muitas perguntas como o que farei com tudo isto? Vais vender os chinelos? Eu simplesmente respondo que sou um artista e ao recolher esses resíduos estou a retirar esse fardo da natureza. Estou a remover algo que perturba a praia porque não gosto de vela suja. As obras de Kwame variam de grandes retratos de líderes dos direitos civis a abstratos que evocam maus sociais como mudança climática, Covid-19 e desigualdade de riqueza. Todos são feitos de sapatos velhos que ele encontrou boiando no oceano. O seu trabalho mais recente representa uma mulher e uma criança a usar máscaras e palavras feitas com chinelos gravados que dizem Covid e confinamento. Este trabalho é sobre a Covid-19 porque é isso que domina as notícias hoje em dia. Como artista, considero-me uma testemunha do meu tempo. Por isso, fiz esta obra não só para mostrar que se trata de uma doença perigosa, mas também a ser um impulso adicional na luta contra esta doença. Ao longo de uma curta carreira, Kwame tornou-se um dos artistas profissionais mais originais e provocadores da Costa do Marfim. Os seus métodos exclusivos foram amplamente aclamados e a sua arte foi exibida em galerias em toda a África Ocidental e em partes da Europa. Nos Estados Unidos, Susan Forstenberg descreve-se como uma artista de questões sociais que se inspira na desigualdade económica, racismo e mudança climática. Ele não se limita a nenhum meio em particular, mas em vez disso, usa o que acha que funciona melhor para chamar a atenção para as questões mais urgentes do nosso tempo. Nesta reportagem original de Maxime Moskalkov, da VOA, ficamos a saber mais sobre a sua inspiração. Fui a 24 estados diferentes e entrevistei pessoas que estão a sofrer ou a recuperar da tóxica dependência, porque queria compreender do que se tratava. Fui a abrigos de sem-abrigo, cozinhas de sopa. O que eu faço é colocar estes blocos de vidro em fontes de água, lagos, refletores, de modo a que olhem a água para as pessoas. E a razão pela qual o faço é porque vamos passar por alguém que está na rua, que é de novice e dar-lhe íamos uma âncora, mas estamos socializados a não prestar atenção a quem se esteja a afogar. Susan Fessenberg diz ser uma artista de questões sociais que quer chamar a atenção para os problemas prementes que a América enfrenta. Foram precisas décadas para que Susan, de 61 anos de idade e natural de Dakota do Sul, descobrisse o poder da arte. Depois de trabalhar na indústria farmacéutica e no Capitólio, a vida mudou quando ela estava na casa dos 50 e frequentou uma aula de cerâmica com o filho. Faziam-se grandes taças e travessas, todo tipo de coisas, e eu não conseguia centrar o meu barro. Por isso, perguntei ao instrutor se podia pegar num pedaço de barro e sentar-me noutra mesa e tentar fazer alguma coisa. E acabei com a escultura de uma mulher da etnia indeterminada que parecia ter algo a dizer. Foi aí que Fessenberg percebeu que a sua verdadeira vocação era a arte. Ela tentou muitos meios, desde esboços, a escultura no gelo, a mosaicos, mas não adotou nenhum deles. Em vez disso, ela optou por utilizar um meio que funcionava melhor para destacar um, um assunto particular. Uma peça centra-se em tiroteios em massa nos Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos é coberta com os nomes dos mortos em tiroteios em massa a começar em 1999. Por detrás da bandeira está a Declaração de Independência dos Estados Unidos com a sua conhecida frase sobre o direito à vida, liberdade e procura da felicidade. O álcool e a tóxida de dependência são um tema recorrente no trabalho de Fessenberg, juntamente com outras questões complexas. Uma e outra vez, as pessoas relataram histórias de abuso sexual, abuso emocional, negligência, isolamento, intimidação, solidão, todas estas questões que são realmente danos psicológicos. Uma das suas obras mais conhecidas honra as pessoas que perderam vida para a Covid-19 na América. Muitos artistas trabalham de uma forma muito pessoal e introspectiva. Ver o seu projeto foi realmente espantoso por causa da sua capacidade de empatia. As duas pessoas a compreender a imensidão da nossa perda alertou-as para o facto de que não deveria ter acontecido, levou a vida individual e tornou-a importante. A seguir, Fessenberg diz que se concentrará na supremacia branca e na desigualdade económica. O gambiano Alio Sarro chegou à Itália em 2017, após uma viagem arriscada cruzando o mar Mediterrâneo. Quatro anos depois, ele está novamente num barco, mas desta vez usando-o como um palco flutuante, entretendo os italianos com música. usando o seu tradicional instrumento cora africano. Esta é uma reportagem da Reuters. No centro de Itália, tocando o seu cora de 21 cordas num barco de madeira, Sao participava no festival de blues à beira do lago, onde músicos tocam em barcos de pesca emprestados no lago Tracimeno. O festival da Úmbria foi transferido de terra para a água o ano passado, como parte dos esforços para se reduzir a disseminação do coronavírus. Este instrumento chama-se cora. Comecei a tocá-lo quando eu tinha 5 a 6 anos de idade com o meu pai. Tocámos em muitos festivais juntos na Gâmbia, mas também no Senegal e no Mali. Eu queria levar a minha música para todo o lado, para lugares que ainda não conheço e para que o mundo saiba o que é a cora. É por isso que fiz uma longa viagem da Gâmbia até aqui. Tocar num barco teve um significado especial extra para Sao, que 4 anos atrás, com muitas milhares de imigrantes, cruzou o mar Mediterrâneo do seu país natal para chegar à Europa. Lembro-me de quando estava a bordo do barco para vir para cá. É uma memória poderosa e um sentimento poderoso. Agora, a morar em Roma, Sao ganhou o apelido de Core Hero, depois de exibir as suas habilidades em diferentes festivais por toda a Itália. Conhecido pelas suas imagens coloridas, extraordinárias e atraentes, Vincent van Gogh é um dos pintores mais famosos do mundo. Agora, cópias em grande escala da sua arte podem ser vistas por meio da tecnologia digital em duas exposições que viajam ao redor do mundo. Débora Bloch, da Voa, foi a uma delas aqui em Washington. Van Gogh A experiência imersiva impressiona os visitantes em 360 graus exibindo e movendo imagens, usando alta tecnologia de mapeamento de vídeo 3D. Maio Iacampo é o presidente e diretor criativo da exposição. Pegamos a arte e remasterizámos-la digitalmente e depois animámos os elementos individuais dentro do mundo da arte, mas sempre respeitando o conteúdo da arte e nunca realmente introduzindo coisas novas na arte. Cristina McGee visitou a exposição e achou estimulante ouvir a música enquanto as imagens fluem entre elas. O que era realmente diferente era o chão. Então era como se você estivesse dentro da pintura. As projeções digitais mostram pinturas feitas em imagens em grande escala que incluem os temas favoritos de Van Gogh, incluindo flores, paisagens e até autorretratos. Hoje, as pinturas de Van Gogh valem milhões de dólares durante a sua vida. No entanto, ele não foi considerado um grande artista e vendeu apenas algumas pinturas por pouco dinheiro. Ele não era visto como importante pelos seus colegas, sabe? Ele era realmente um párea. O seu estilo não combinava com o que estava a acontecer naquela época. Van Gogh era pobre, levava uma vida turbulenta, sofria de doença mental e é famoso por cortar a sua orelha. Apaixonou-se pela pintura quando tinha 28 anos e foi um artista prolífico até morrer aos 37 de um ferimento auto-infligido por arma de fogo. Mais de 900 pinturas em 9 anos, o que é uma quantidade incrível de pinturas e mais de 100 desenhos e esboços. Surpreendentemente, Van Gogh era ligeiramente altónico. Ele não via todas as cores como nós e as pessoas teorizaram que é por isso que você consegue essas cores ricas. Porque quando ele viu o amarelo, ele pintou de laranja. Quando ele viu os azuis, ele viu os azuis muito vivos. Ele não via as diferentes gradações do azul. Incluindo pinturas conhecidas como Noite Estrelada e a sua série sobre gerações. Conseguimos ver que eles são desenhados ao longo de alguns dias e ele pintava-os todos os dias porque era isso que tinha à sua disposição. O visitante Antony Tagliaferro diz que a obra de arte traz boas lembranças da sua mãe que adorava as pinturas de Van Gogh. Antes de ficar doente e morrer, ele pintou muitos girassóis. Era uma das suas coisas favoritas. Há alguns exemplos na primeira parte da galeria. Eu vi-os e só chorei. Outro visitante, Mike Toast, aprecia as pinturas de Van Gogh numa nova forma. Podemos realmente ver os movimentos a sair das linhas e formas. E a campo diz que a exposição é um museu virtual que presta homenagem a Van Gogh, cujas pinturas não foram exibidas enquanto ele estava vivo. O que eu gostaria que as pessoas sentissem é que sabem um pouco mais sobre o artista e talvez voltem para casa e vão ao museu para ver arte real e pinturas reais. Obrigada pela companhia. Foi o nosso programa desta semana. Continua connosco em www.voaportuguês.com Também estamos no Facebook, Twitter, Instagram. É Voa Português. E podes subscrever o nosso canal do YouTube. É Voa Português também. Eu sou a Mayra de La Salete. A produção foi da Kali Abdu. Tchau. Tchau.